A galera se agita, essa é a dança do Ciri Tem uma dança muito louca, dançando por aí A galera se agita, essa é a dança do Ciri Piripiri piripiri, essa é a dança do Ciri A galera aprendeu e vai deixar você sentir O balanço gostoso da dança do Ciri Todo mundo se sacode, todo mundo quer curtir Essa dança muito louca, é a dança do Ciri Piripiri piripiri, essa é a dança do Ciri Vai! É, essa é a boneda de Zai, viu? Na pisadinha Tem uma dança muito louca, tão dançando por aí A galera se agita, essa é a dança do Ciri Tem uma dança muito louca, tão dançando por aí A galera se agita, essa é a dança do Siri Piri piripiri, essa é a dança do Siri 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 A galera apreceu e vai desde o exercício Pra balançar com o children, a dança do Siri Todo mundo se sacola, todo mundo quer pro comar Essa dança muito钱 É a dançinha do Siri É a dançinha do Siri É a dancinha do siriririri Que suíquizinho é esse aí? Tô balançando todas Toca aí, caminhão nervosinho Verão chegou A novinha flutuando em cima do paredão Com a raba envenenada, só fazendo a explosão A novinha tá o bicho imitando animazinho Quando a caixinha tá que ela começa a se exibir O DJ só tá caixinha com delay pra ela ir O que ela tá fazendo é caranguejo ou siriririri? É a dancinha do siriririri É a dancinha do siriririri É a dancinha do siriririri É a dancinha do siririririri É a dancinha do siriririri É a dancinha do siriririri É a dancinha do siriririri É a dancinha do siririririri Que hit é esse, hein? Olha a caixinha! É a dancinha do siriririri E aí E aí